Lulé, cidade europeia do desporto 2015, recebeu os concorrentes para a quarta jornada do campeonato nacional de todo o terreno. António Maio sumou o terceiro triunfo consecutivo nas motos. António Moreira foi o vencedor surpresa no squad. Teo Vinharas estreou-se a vencer uma corrida em que a equipa espanhola Teomotos Compatición fez uma dobradinha. Espetacular terceiro lugar absoluto conquistado pela francesa Dorothy Ferreira.